A passagem de novembro tá aqui e ela veio com um conteúdo em comemoração ao lançamento da HQ de O Segredo na Floresta. Pra quem ainda não conhece, nós somos o maior projeto de conteúdos pra Ordem Paranormal RPG da comunidade. E entregamos a experiência de jogar igualzinho na série, com mapas, tokens, criaturas e até trilha sonora. Então, se você ama a Ordem tanto quanto eu e sente falta do Santo Berço, já fica por aqui pra ver as matérias dessa edição e as prévias de dezembro. A primeira regra nova são as Armadilhas Paranormais, e uma das minhas favoritas. São 20 armadilhas novas dos 4 elementos, e mais 4 especiais com mecânicas e puzzles próprios, pros seus jogadores pensarem duas vezes antes de entrar em qualquer lugar. Agora a regra de flechas especiais pro seu personagem arqueiro ficar ainda mais legal, com flecha explosiva, elétrica, imaterial e outras super criativas que não é só combate. E é claro, poderes novos e uma algebeira pra você carregar suas flechas novas. E vamos combinar, o arco é bem legal, mas não tava lá tão bom assim, até agora. Grandes Rituais, o Paranormal além do Quarto Círculo. Poderes desconhecidos pela Ordem e talvez pelo próprio Kian. Essa matéria traz rituais e poderes completamente novos, e a trilha do Ocultista Ritualista. E rituais de Quinto Círculo, que são capazes de arruinar a membrana instantaneamente, ou criar o seu santo berço. E finalizando as regras novas, medicamentos e venenos. A Ordem e os ninjas merecem uma atenção maior no seu arsenal, principalmente na hora de cuidar dos seus agentes. Então aqui nós temos cicatrizantes melhores, morfina, uma nova origem, poder e equipamentos. E é claro, os venenos, pra uso criativo dos jogadores e do mestre. Muitos apoiam só pra ter essas criaturinhas na mesa, e estão certíssimos. Porque a criatura adaptada desse mês é o Gato Demoníaco, de Hora de Aventura, e o meu monstro favorito. Ele tem conhecimento aproximado sobre todas as coisas. Se o seu nome for John, ele vai te conhecer por José, e por aí vai. E isso obviamente reflete nas mecânicas da ficha dele, o que é muito curioso. Agora, a criatura original é o Tumulto Encoraçado. Um cientista buscando a imortalidade, ele fez um pacto com entidades de energia. Agora o seu espírito briga com uma legião de entidades pelo controle desse seu novo corpo perfeito. Ilha de Lixo. Essa é a nossa missão pronta com capa original. Saca só Alice com seu espadão ali. Sobre algo no oceano que está misteriosamente afinando a membrana por onde passa. E agora você e seus amigos precisam resolver esse mistério. E é claro que ela vem com tokens, com mapa e com música original pra você jogar igual na série. É só criando o seu próprio santo berço que você passa a amar o original ainda mais. Porque essa matéria te ensina a criar um de qualquer elemento do zero. Definindo a sua estrutura e aparência da sua época favorita, como a Grécia Antiga ou o Japão Feudal. Aí a população e a cultura pra criar os seus NPCs favoritos. E é claro, os eventos paranormais do seu santo berço. Mas fica tranquilo que na matéria tem exemplos dos quatro elementos prontos pra você usar. Reflexo é o nosso conto de horror folclórico sobre metamorfose. Tudo pra inspirar suas missões, criar personagens ainda mais profundos com as suas próprias jornadas e descobertas. E finalizando, o quiz dessa edição veio em formato de cruzadinha. E é super divertido de resolver pra testar os seus conhecimentos. E não tá fácil não, tá? Lembrando que essa edição de novembro só fica disponível até o final do mês. E quando saia de dezembro, acabou. Então se gostou, já corre pra apoiar pelo site ou por Pix mandando uma DM na página da passagem. E falando em dezembro, agora um teaser do que tá vindo por aí. Ordem medieval ou em outros momentos da história. Esse é o tema da edição de dezembro. Que você ajuda a decidir votando todo mês com apoio executivo ou maior. Então acesse pelo link ou apoie por Pix e faça parte do maior projeto da comunidade de Ordem Paranormal. E aí E aí Obrigado.